Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha gostosa. E se você gosta das nossas receitas, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar essa receita com todos os seus amigos. Vamos lá aprender? Gente, vamos começar fervendo aqui, ó. 200 ml de óleo, 200 de água e 200 de leite. Essa medida é do copo americano aqui, ó. Tô colocando bem na risquinha aqui, ó. Já vou colocar aqui na leiteira. Se você não tiver copo americano, pode colocar, usar o copo medidor, tá? 200 de óleo e 200 de água. Já vou colocar também aqui, ó, uma colher rasa de sal. Vamos ligar o fogo e deixar ferver. Vou usar, gente, esse aqui, ó, polvilho doce. Eu vou usar metade aqui, ó, que equivale mais ou menos a duas xícaras dessa aqui, ó, de 240. Eu vou medir por aqui, ó. Já vou cortar aqui. Mas se você não tiver o doce, pode ser o azedo também, tá? Mas hoje vamos usar o doce. Já vou colocar aqui no copo, ó, duas xícaras, devagarzinho, hein? Sai um pozinho. Aqui, ó, uma xícara e duas. Desse jeitinho, duas xícaras. Essa misturinha já ferveu aqui, ó. Vou desligar e já vou acrescentar aqui no polvilho, ó. Lembrando que todos esses ingredientes vai ficar lá na descrição do vídeo bem certinho, tá? É só baixar o box de formação que vai tá tudo direitinho lá. Agora eu vou misturar bem aqui. Misturei aqui, gente. Agora vamos deixar essa mistura esfriar. E eu já separei três ovos aqui, ó. Mas os ovos a gente vai usar de um a um. Vamos colocando até dar o ponto certo aqui dos biscoitos. Mas vamos esperar esfriar. Essa mistura já esfriou. Agora vamos colocar os ovos. Eu vou começar colocando dois ovos. Um. E dois. E vamos misturar aqui. Essa massa, gente, tem que ficar uma massa molenga. Porque a gente vai fazer os biscoitinhos no saquinho, tá? Então, tem que ficar a massa bem molenga. Eu vou misturar aqui pra ver se tá no ponto certo. Se precisar, eu coloco mais ovo. Já vou colocar o terceiro ovo, gente. Precisou de mais um ovo. Aqui, ó. Três ovos. Agora é só misturar. Olha só, gente. Esse ponto aqui que a massa tem que ficar, ó. Se os ovos for muito pequenos, às vezes pode usar quatro ou até cinco. O meu, como tá um tamanho bem grande, mas a massa tem que ficar molenga assim, ó. Esse é o ponto certinho da massa, tá vendo, ó? Desse jeitinho, ó. Só, gente. Eu já separei aqui, ó. Um saquinho, ó. Pode ser saquinho de açúcar ou próprio saquinho de polvilho. Vou colocar aqui nesse copo comprido, ó. Mas se você tiver saquinho de confeitar, é melhor ainda. Vou colocar aqui. E nós vamos colocar o nosso polvilho aqui dentro, ó. Vamos colocar ele todo aqui dentro. Pra gente fazer os nossos biscoitinhos. E eu já coloquei o forno pra pré-aquecer, já. E o forno já tá ligado a 180 graus. Vamos colocar tudo aqui dentro. Vou cortar a pontinha aqui, ó. Com uma tesoura. E vamos preparar aqui os nossos biscoitos. Não precisa juntar a forma, tá? Agora é só colocar assim, ó. Desse jeitinho. E fazer um cado de biscoito. É bom separar uns do outro, porque eles crescem, tá? Os meus vai ficar bem graúdo. Eu fiz um buraco grande aqui. Se vocês quiserem um biscoito menorzinho, é só fazer um buraco menor, tá? Vou fazer todos aqui e já volto. Coloquei todos na forma, gente. Aqui, ó. Me renderam três formas. Agora é só colocar na forma, que já tá pré-aquecido. Vamos deixar de 20 a 30 minutos. Uns 30 minutos, mais ou menos. Isso vai variar de forno pra forno, né? Enquanto vai assando aqui, ó. Eu já vou preparar aquele café. Porque biscoito sem café não dá, né, gente? Tem que ter o cafezinho preto. Olha só, gente. Que belezura. Os nossos biscoitos assadinhos. E o nosso cafezinho também já tá pronto, né, gente? Não pode faltar aquele cafezinho preto pra acompanhar. E olha que delícia que fica esses biscoitos. No meu ficou 40 minutos, gente. Isso pode variar de forno pra forno. E olha só como que fica, ó. Bem crocante, bem gostosinho. Olha isso, gente, olha. Olha. Olha que trem bom. Hum, bora a gente tomar café? Bora comer essa delícia? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva, compartilha. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.